Aconteceu no dia 29, no auditório do Hotel Paranoá, em Luiz Eduardo Magalhães, um encontro para a apresentação das diretrizes administrativas do Grupo Marabá para o 2020. Conforme nós conversamos bastante aqui hoje, o Marabá é um sinônimo de inovação, é um sinônimo de comprometimento, não só com o nosso crescimento, mas com a nossa responsabilidade social, porque a gente hoje tem um papel fundamental de fazer com que as famílias se alimentem bem, gastando pouco. Então, eu, Márcio Barbosa, estou aqui para contribuir com o Grupo Marabá no sentido da gente melhorar ainda mais a experiência do nosso cliente dentro das nossas lojas. A gente teve essa iniciativa agora de 2020 de trazer o fornecedor, trazer os nossos parceiros para próximo da gente, para a gente entender qual é o problema, qual é as oportunidades que tem hoje, para a gente poder, com isso, aprimorar nosso serviço, cobrir as falhas, melhorar os processos, fortalecer o que já é forte do Grupo Marabá. E isso, para nós, mostra o quê? Uma busca incansavelmente pela melhoria sempre. Foram convidados fornecedores, representantes comerciais, promotores de vendas e colaboradores da maior rede de supermercados do Oeste Baiano. Queria parabenizar o Grupo Marabá por ter feito essa reunião, esse evento. É necessário para que todos os colaboradores, todos os fornecedores do grupo venham a ter uma parceria maior. Então, assim, venham parabenizar o evento, parabenizar o Grupo Marabá pelo que vem ter feito na nossa região aí. Ok. É muito importante essa participação aqui com o Grupo Marabá. A gente vendo a história deles, a história de crescimento e essa busca, essa ambição por continuar crescendo e aproximação com os fornecedores, com clientes que participam diretamente desse processo. Então, um evento muito bom, a gente se sente prestigiado de poder participar e ver o que foi passado aqui, muito claro, de forma direta, a intenção, o que fez eles chegarem até aqui e qual a projeção de crescimento deles. Então, muito bacana, evento show e que acontece todo ano agora. Durante o evento promovido pelo Grupo Marabá, Júnior Marabá anuncia o seu afastamento da diretoria do grupo e anuncia um grande desafio para 2020. Tivemos hoje a apresentação do Grupo Marabá de todas as diretrizes para 2020. Eu aproveitei a oportunidade para anunciar o meu afastamento do Grupo Marabá na área administrativa, permaneço como sócio. Agora me dedico a Luiz Eduardo Magalhães, tive o apoio da minha família e conto também com o apoio de todos vocês, nossos amigos. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Legenda Adriana Zanotto